No mundo dos games nós vamos detonar No canal de MEPLAYS a edição vai rolar Com Bruno, Cogumelo, Itama e Gigas Games E o canal do Léo com o Gabriel na trama Somos a panela e a grama e os caras só falam merda má De MEPLAYS é o nosso caos Onde o papo tá bom e a conversa tá melhor ainda O jogo fluiu mais Com rinçadas e desafios cada jogo traz Bruno, Cogumelo, agora a gente escol Essa foi no Caprichal Games pro Pro Uma vibe de arrepiar Itama Ferreira com as vozes de viado Lá ele no canal do Léo é só gritar O Léo e Gigas Games com seu jeito relax Vou jogar mais na 1 e o Gabriel na equipe Sempre com seu Gabi, bicho até o cu No mundo dos games nós vamos detonar No canal de MEPLAYS a edição vai rolar Com Bruno, Cogumelo, Itama e Gigas Games E o canal do Léo com o Gabriel na trama Somos a panela e a grama e os caras só falam merda má Juntos somos forte, uma turma de responsa Na tela do PlayState, nossa história é usada Rizos e desafios cada conquista é uma festa Nossa panela e a grama é zero e a pura sem press Somos a panela e a grama e os caras só falam merda má Quem é PlayState é o nosso caos Onde o papo tá bom e a conversa tá melhor ainda O jogo fluiu mais Com risadas e desafios cada jogo traz Bruno, Cogumelo, agora a gente corra E o estilo Essa foi no Capricho, ao Games pro Pro Uma vibe de arrepiar Itama Ferreira com as vozes de viado Lá e lê no canal do Léo É só gritar O Léo Liga as games Com seu jeito relax Vou jogar mais na 1 E o Gabriel na equipe Sempre com seu Gabi Bicha teu o cu No mundo dos tênis nós vamos detonar No canal de mepés a edição vai rolar Com Bruno, Cogumelo, Itamarica e Gas Games E o canal do Léo com Gabriel na trama Somos a paneirinha, a gama e os caras só falam merda, mano Juntos somos forte, uma turma de responsa Na tela do PlayState, nossa história é usada Risos e desafios, cada conquista é uma festa Nossa paneirinha, a gama e os caras só falam merda, a pura sem pés